O Teorema de Estevam O ponto B é igual a pressão no ponto A mais a densidade do fluido vezes a aceleração da gravidade no local vezes a altura entre os pontos A e B. Pronto, esse é o valor de H. Para fazer essa demonstração, nós vamos selecionar um cilindro cuja base contém o ponto B e a face superior contém o ponto A. As duas faces do cilindro são paralelas e tem área igual a A. A altura desse cilindro é o próprio H. Se esse cilindro se encontra em equilíbrio, significa que a resultante das forças que agem no cilindro é igual a zero. Mas quais forças agem no cilindro? Nós temos o peso do cilindro, que puxa o cilindro para baixo. Nós temos a força que é exercida na face superior do cilindro. Nós vamos chamar essa força de F.A. E nós temos uma força que é exercida na face inferior do cilindro. Nós vamos chamar essa força de força B. Se a resultante dessas forças é igual a zero, significa que FB é igual a FA mais o peso do cilindro. Nós não sabemos exatamente o peso do cilindro, mas podemos calculá-lo. O peso do cilindro é igual à massa do cilindro vezes a aceleração da gravidade. Mas a massa do cilindro é igual à densidade vezes o volume. Isso aqui multiplica a aceleração da gravidade. O volume desse cilindro é igual à área da base, que é A, vezes a altura. Então, o peso do cilindro é a densidade vezes a área da base do cilindro, vezes a altura, vezes a gravidade. Agora, nós podemos substituir nesta expressão. E fica assim. A força que age em B é igual à força que age em A, mais o peso, que vale densidade, vezes a área, vezes a altura, vezes a gravidade. Se nós dividimos toda esta expressão pela área, nós temos as pressões. Olha só. FB dividido por A é a força que age perpendicularmente na face inferior do cilindro, dividida pela área dessa face. Isto é pressão no ponto B. Se nós dividimos FA por A, nós temos a pressão que age na face A do cilindro. Se nós dividimos este termo por A, agora nós temos toda a equação dividida por A. Este A corta com este e fica assim. D vezes G vezes H. Nós só trocamos a posição de G e H. Está aqui o nosso teorema de Steven demonstrado. E agora nós podemos, por exemplo, calcular a pressão neste pontinho, que nós vamos chamar de P. Sabendo que o ponto fica a uma profundidade de 2 metros, A densidade deste fluido é igual a 900 kg por metro cúbico. E a pressão que age aqui em cima, que é a pressão atmosférica, é igual a 1 vezes 10⁵ N por metro quadrado. E a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Para resolver este problema, nós aplicamos o teorema de Steven. A pressão neste pontinho P é igual a pressão no ponto A, que neste caso é a superfície do líquido. E a pressão aqui é a pressão atmosférica, que vale 1 vezes 10⁵ N por metro quadrado, mais a densidade do fluido, que é de 900 kg por metro cúbico. A aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E a profundidade é de 2 metros. Agora, vamos escrever estes termos em potência de 10, para no final a gente ter tudo vezes 10⁵. 900 é 0,9 vezes 10³. 10 é 10¹. E 2 é 0,2 vezes 10¹. A conta fica assim. A pressão é igual a 1 vezes 10⁵ N por metro quadrado, mais 0,9 vezes 1 vezes 0,2 é igual a 0,18, vezes 10⁵. Metro, corta com metro cúbico e fica metro ao quadrado. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é N, dividido por metro quadrado. A pressão naquele ponto é igual a 1,18 vezes 10⁵ N por metro quadrado. Este foi o teorema de Steve. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima!